A parada é que LOL, mano, você pode sempre botar a culpa em comunicação ou botar a culpa em quem deu a cal. Só que, mano, se você tá participando do jogo e o cara dá uma cal dessa, você vira e fala velho, não dá. Pronto. Entendeu? Então, tipo assim, não importa quem deu a cal. Importa o que foi feito com a cal que foi dada, sacou? Se você quer melhorar no LOL, você tem que ver LOL dessa forma. Senão, comunicação vira muleta. E se comunicação vira muleta, você não vai melhorar nunca. Tudo vai sempre ser a culpa da comunicação, tá ligado?